agora vamos para o episódio 7 que é o cara que tem uma tatuagem de tigre e consegue invocar o tigre porque ele pode não é um dragão porque dragão o tigre e o dragão traga um dragão olha esse olho dele uau é o Yakuza é o pior que o mesmo que é o Yakuza é estranho de que ele a cena tudo tudo tigre bizarro esse é um episódio mais estranho uau agora o tigre vai contra ele só que não porque não tem a minha ideia e agora por isso você vai ter a tatuagem do tigre nas costas a lua a lua de novo né que lua romântica o lado positivo é que ele faz lua de vários jeitos né tudo que é jeito que você pode fazer a lua você faz vermelha sem detalhe com detalhe é carta se garro é pelo que eu entendi esse cara que vai pedir para o brian que é o chefe dele é e tem uma coisa alguma coisa a ver com o passado dele nossa que ele tem uma mãozinha fraquinha só tem três dedinho é mó feio eu quero uma mão ferradona tipo não só três dedinho faz frase oi chefe oi chefe oi chefe oi chefe e ele parece que tá sempre de férias ah nossa você não viu na missão ainda vai ser ridículo vamos ver como ele tá de férias said não não agora a gente vai de quanto jakuza kakuza chamada ramada yama potatos oi que nariz dele ahhh meu deus olha esse negócio bem feito ta 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 hummm mano as cenas são muito lerdas vezes tipo motivos errados, tipo não precisa ser tão lerdo né, quando reclamar que tipo a cena era meio fácil, olha isso, não para de fazer isso, não é que eu senti nada, tipo o olho para ele, vira para mim, é uma troca de olhares, eu sei, mas vai que a gente dá alguma coisa, vai, vai, não, não vai, sempre acontece uma troca de olhares em filmes românticos, isso não é romântico, o romantismo dele é pegar a garota na cama e chutar ela, até então vi uma só no começo, é que você não fez, é que você não fez, ah é verdade, esqueci de falar que a missão de gigolona, você pode fazer umas coisas bizarras, aí você aprende como pegar mulheres, tchau, é, é algo útil serve para a vida, não, do jeito que você falou que você aprende como pegar mulheres, foi assim que você conseguiu, eu? é, toing 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 toing, sério, foi assim que consegui, vamos saber, nossa, as pétalas de cerejeira estão doidonas, olha só, não é assim? é, cai, sobe, cai, sobe, cai, uuuuuh, vamos esperar um grande aval, né? qual é essa água? eu não sei, mas ele vai fazer a fase efeito, the job is... killer is dead, yeah! alô, alô, olha elas caem, sobe, cai, sobe, o matador está morto, tipo, eu sei, então não faz sentido nenhum, óbvio que faz, não, não, ele morreu, não, ele morreu, aí eu tenho que trocar com a minha bazuca, pedreira, vai demorar muito para eu chegar? não, eu estou fazendo ninja, foda, não sei chato, ele está fazendo mó tipo, é, é corrida? não, ó, como é que chama aquele tanuki lá de, como é que chama aqueles, aqueles, como é que chama, que tem um saco gigante, é tanuki? não sei, tem um shamanquinho, ai, ninja, eles tem um local japonês que eles tem saco gigante porque tem a ver com dinheiro ou fertilidade, ou os dois, não lembro, aquele japonês é uma graça, foi, obrigada pela parte que me toca profundamente, ó, eu peguei um scroll, tenho que achar mais cinco, isso, por que esfregando a cara na porta, tipo, ei, eu estou, eu quero entrar mais rápido, é, deu certo, para não citar a sua cara, ai, quando eu estiver perto do negócio, tu vai vibrar o controle, ai você vai acreditar, é, é mesmo, nossa, eu andei tanto que já fui para a próxima cancinha, ó, é muito de novo inimigo, samurai, é, ele tem, o que? placas solares, placas solares, ele não tem placas solares, ela parece uma armadura, estilizada, não, ele, ele se alimenta da base de placas solares, ai vai aparecer uma aqui, ó, isso eu lembro, eu errei, você errou, eu errei, não, eu não vou dar uma espadada, nossa, isso, pedreiro, deu, deu certo, isso que importa, ali, eles estão lá vivos, lá, indo atrás de mim, o que pensou em mim? não, isso era outro, já, não, eu acho que ele estava vivo atrás de mim, era outro, não era, era outro, nossa, caramba, agora, cadê vocês? eu não, eu não enxergo, vocês estão mortos, ai eu tenho que pegar o scroll, tchau gente, olha que legal, teoricamente eu teria que procurar onde estão as coisas, né, mas, você é chato, e não vai ficar rodando, não, já saiu então, fica o negócio, olha o olhão, bichinho, tchau, aquela topeira, com saco, não é uma topeira, é uma topeira, não, não é uma topeira, é um esquilo, não, era um, é um porco da Índia, eu não sei qual a tradução de Tanuki, que sim, ele é do dinheiro, não é da fertilidade não, 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 ele falou que era dinheiro e fertilidade, é? ah, eu não lembro, ou estou confundindo, acho que você está confundindo, é um flowcore muito bizarro, não, prazer não, vou lançar gelo, não está dando certo, olha isso, eu sei que está lá, é a grama, a grama potente do caramba, com os grilos, mal roubado essa parte, uou, o que aconteceu, acho que eu matei todo mundo, é tão bom você ter que mendigar, ficar pegando alguma coisa, dando combo, é, eu sei que você gosta de mendigar, é, oi, como é que você vai, nossa, pera aí, tem um olho que acabou de ser posada na minha cara, agora tem um olhinho, tchau olhinho, como é que você vai, tem um aqui ó, casa, tchau, eu pensei que tinha errado, ainda bem que não, oi, tchau, eita, muita sem graça, tudo bem, é que nem usar o Marrocos no Resident 4, você fez isso? não, já viu, nas 25 anos você pega uma Rockets, não, sim, eu não sou pedreira, ai você viu alguém jogando, eu, eu, eu sinto muito, o que, ah, é aqui, é aqui em cima, ei, isso é possível, o que, estava colado lá em cima, agora tem não apenas um, mas eu vou ter dois, olha o Gigantões, e o, e o, e o, que o bicho ferrado, não é justo? Gigantões, gigantões, são legais, não, eu dei, nossa, eu dei, não é, naquele, uau, pera, pera, jogo, não, ta doidão, eu quero aquele, nós já se recuperou, e ela ta, obrigado, jogo, Você é tão legal, às vezes, impressionado. Vou dar o mais ferrado. Pronto. Acabou. Cadê o outro que morreu? Ah, tá aqui. Fodei. Diamantes. Diamantes. Pronto. Ah, eu pedi o coletável uma vez dessa aqui. Você vai ver onde eu vou te mostrar. É no caminho. Nossa, olha que negócio que é esse. Ah, se você for pra esquerda... Opa. Foi gostado. Tchau. Se eu te falar que ele anda isso tudo nessa velocidade. Até o final. Sério. Sem mudar a velocidade. Pô. Ah, tem uma parte que ele anda assim. Depois ele começa a falar. De falar. E o telefone. E ela liga. E ela liga. E ela liga. E você não vai pegar ela. Quem? Ah, chama Dark Matter. As pessoas que encontram a escuridão e... 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 Escuridão. Aí fica do mal. É. Isso é tão Sailor Moon. E sementinhas são... Nossa. Entram dentro dela. E ela fica maléfica. E ela se transforma. E você como... Sailor. Sabe qual é o pior? O pior que é a verdade. Yeah. Não é tão velho assim, viu? Viu, 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 viu? O quê? Sailor Moon renovado. Sailor Moon renovado. Quem é esse cara? Como é que chama esse tipo de... Cachimbo. Cachimbo. Cachimbo da paz. Mas o cachimbo japonês é um pouco diferente, não é? Sei lá. Fala como se eu fumasse. Eu falo como metade japonesa. Não, 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 não. Ele tem um olhinho de gato. Eu sei. Porque ele tem um tigre nas costas. Ele é um gato? Não. E a pergunta... Gatinho. E ele pensou que o chefe dele ia vir. Porque ele e o chefe dele tem alguma coisa e... Não é explicado também. O tigre e o dragão. É um bom filme. Você acha? Que mau gosto você tem. É legal. Não gosto de ficar voando. Você não gosta aqui? Eu adoro. Tô no pico da árvore. Olha. E eu me balanço com o vento. Ah, vá. O que se trata? É um legal de se ver. Não é de se entender. É? É. Tudo bem. A gente vai assistir de novo e você vai me dizer que parte que é legal. Nossa, como você é chata, Dani. Bum, bum, bum. Nossa, cara. Seu tiozinho gordo. Ele não é gordo. Ele só é bombadaço. E ele solta coisinhas. É, as coisinhas lá que fazem as pessoas ficarem do mal. Depois de ir pra luz, explodir a luz ficar vermelha. Ai, tigre. É, mas agora ele ia fazer uma coisa com o tigre que você não ia imaginar que vai acontecer. O que você acha que ele ia fazer com o tigre? Não, é sério. Todas as coisas que você pensou que ia fazer, o que você acha que ele ia fazer? Ele vai me montar no tigre. Nossa, é de rio. Vou ter umas inspecções mais estúpidas do que eu já vi na minha vida. Olha isso. Eu vou levar a sério. É porque os CMMOs ultimamente eles andam montando em bichos. Então... É que nem ouvir um cara falando lá, mano. Ele tá falando... Ele tá falando... Ele tá falando pra eles 14. Ei, minha namorada pegou o unicórnio. Mas eu tenho agora um chocobo. Com a galinha gigante. É muito mais macho. E ela vai perseguir o tigre com a moto. Vai. Olha. Olha, lua. Que? Que? Esse é o Ronanão, mano. Que? E.T. Eles voavam com bicicleta. Agora eu vou com a moto. Não, é só pra dar uma... Nossa, agora é a parte do X que vem doida e defendo com o B. Ai, que lindo. E é isso. É isso. É uma corrida. É. Tananã. Tananã. Agora eu tenho que defender direito. Uou. Aprego a etapa pra mudar do lugar quando vier esse negócio na cara. Uou. Viu? Fala, é muita coisa acontecendo. Ai, que triste. Ele que muda esse lugar. Não, eu que mudo. Vai, você vai morrer. Ai, sabe o que acontece? Você não mata ele até lá? Ah. Eles vão tudo de novo. Isso é o melhor sentido, tipo, como se fosse do começo. Que bom. É muito bugado. É um ciclo vicioso. É. Vai, tigre. Mão. Tchau. Tá doidão, mano. Temos que matar. É o que ele escolhe pra te enviar. É hora de acabar essa duela. Que duela. Ah. Vamos. Tchau. Ela nem vai me ajudar. Vamos, babaca. Isso aí, tecnicamente, era pra ser a areia? O quê? Daqueles jardins. Eu acho que sim. Será que ela tem pra... Já tem desse tamanho? Tem. Os caras faz isso? Faz. Ah, já saco? Que tempo? Não, deu rapidão. Sério? É. Ah. É a areia. Mas se passar por cima não vai... Não é pra você pisar. Ah. Então não faz o menor sentido, né? Agora. Não. Ah, tá. Não me pergunte o que significa. Deixa eu te contar aqui. Esse é um dos piores chefes do jogo. Tipo, o segundo pior chefe do jogo. Que bom. Ou o pior. Não sei. Depende. Eu acho ele muito difícil. Eu achei ele o mais difícil de todos. Até mais último chefe. Hum. Ele faz carinho. Hum. Estou bravo. Todo mundo faz carinho de estou bravo. Todo mundo está bravo nesse jogo. Meus olhos. Olha as mulheres que tem cara de Me Peg. Tem? Além da ativa. Como é uma cara de Me Peg? É um olho. É um olho? É um olho. Como é um olho de Me Peg? É a loirona lá. Ela tem peito, Isa. Ela não tem um olho de Me Peg. Tem sim. Ela mostra o que não tinha. Pô, já não é isso. Isso é muito romântico. São os olhos. Ah, não. Eu não sei como você ia disso. Até agora. Eu não sei. Eu amei. Eu dou dodge. Não acontece nada. Quer ver? Ah, 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 ah. Dodge. Não dá. E se eu correr também levo. Quer ver? Vou correr. Não. Não. Viu? É muito difícil. Vai, Fih. Eu sei que você vai desistir. Ah. Vou pegar a minha vida? Por que não? Desistir. Eu odeio. Eu sou um cara que eu não sei como matar o jogo inteiro. Então, conte-me mais. O que? Sobre a sua visão romântica das coisas. Como assim, visão romântica? Eu gostei dos seus olhos. São tão bonitos. Não é pelos seus peitos, mas são seus olhos. Não. Você falou dos olhos dos dois. Do mundo, desse cara. Sim, mas você me dizer que a mulher loirona tem um olho sexy. E o corpo ajuda também? Não, não. São os olhos. Então não ama o olho. Mas ajuda. O que é isso? O que é isso? Você tá indo de onde isso? Ele sumonou o... O que é isso? É a persona? Persona. Tani, tem muitas coisas que lê na persona. Mas você leva muita coisa pra persona. É porque eu gosto de persona. Eu sei, mas tem muita coisa acontecendo. Eu diria que é mais um Xamã King, né? Mas ok. Ah, mas o Xamã King não saia das costas. Lembra que no começo saia, né? Ah, no começo, mas depois não saia. Aí depois virou uma guerra de robô. É. E é por isso. Ficou horroroso. Aí o Manga Kira falou, Ei, mano, vou fazer essa última batalha. Não. Eu vou... Ele fica fazendo o fracaluzinho? É. Eu tinha contado porque o Xamã King não deu o último... Como é que chama o último Manga? Ele não conseguiu fazer a última batalha. Por quê? Porque cancelou. Mas... Pô, mano. A última batalha. Não interessa. Faltava tão pouco. Se o editor chegar e dizer que acabou, acabou. É, mas ele tem um epílogo. Por que ele tem um epílogo e não tem a última batalha? Acabou. Acabou. Você tá injusto. Mas tá uma porcaria mesmo. Você é o gatinho. Nossa, ele é gigantão. Que pescoço comprido você tem, filho? Ele tem bombado pra caramba. Ele só... Bombado? Você não tem um pescoço tão comprido assim? É, que nem o Hokuto no Ken. Ou o Shonen. Parece um louva-a-deus? Olha lá. Eu vi, eu vou ter que ajudar ele a se matar. O que é estranho. Com honra. Com honra. Viu? Não entendi. Ele vai se matar e eu vou cargar a base ao mesmo tempo? Qual a diferença? Olha lá. Killer is dead. Ah. Não posso apertar nada. Só vamos ver o... Eu posso ficar eternamente aqui, assim? Ele tem que acertar aonde? Não tem o que ele faz aqui na barriga. Não tem o que ser melhor no coração e mais rápido. Não. Por quê? Porque o coração você tem que atravessar os músculos e a cartilagem do peito. E o seu ficar no estômago? Você caga tudo e morre. Sério que se caga, não pode morrer? Não, você não caga, mas você perfura seu intestino, suas coisas e você não tem salvação. Ah. Vamos lá. Killer is dead. Killer is dead. Yeah! Olha que lua bonita. Agora ficou legal. Agora, tipo, é um corte que fala, ó, que impacto. Não é aquele cortezinho lá que eu fiz na Alice. Aí tá bem feito. Viu, ele era um homem de honra. Pétalas doidonas. E vai lá na lua de novo. Por quê? Por quê não? Vai, Cosmo! Aí de novo a lua fica... Mano, isso é muito estúpido. Agora meu braço está doidão. Porque... Eu não sei. Plot. É pra lembrar do passado. Ah, é. O passado. A lua é o passado dele. Como é que... Toda hora que ele olhar pra cima, o braço dele fica doidão. Não, isso não é... Não é lobisomem. O que é uma fada. Não tem tanta lua, ele tem lobisomem no meio dessa história aí. Mas não tem. Brian. É o nome dele. Menos mal, né? Ah, que triste. O amigo dele que viu... Ah, não sei. Não fala nada. É como se... Tipo, o que eu vou entender disso? Ele não fala porca nenhuma. Volte e vê, amiguinho. Amigo, inimigo, sei lá o que for. Ah. Ele não fala nada. Não, vamos fumar. Vamos fumar, porque fumei pouco já esse jogo inteiro. Velho amigo dele. Ah, entendeu? Velho amigo de... De luta. De luta. E por isso... Ah, não sei nada do passado. Eu só sei que são amigos. E por isso eu tenho que sentir pena. Não, olha lá. Ele tá fumando. Ah, e daí? É da paz. Péssimo, Dani. Péssimo. Ah, acabou. Tchau. O que aprendemos hoje? Que o Brian tinha um amigo. Que estilo Dante é legal. Dante? É. Que Dante. Ele fuma e fica aquele ventilador girando. Eita, bem. Isso aí é detetive, Dani. Isso aí não é. Ele ganha. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti